A CPI, a CPMI, desculpa, continua lá, ainda não está definido o nome do senador Cid Gomes, mas o acordo o contempla como o primeiro vice-presidente. Aliás, a CPI não tem segundo vice-presidente, mas para acomodarem interesses foi acordado que ela terá um segundo vice-presidente, mas isso só depois que o Congresso Nacional alterar o seu regimento interno para permitir que comissões parlamentares mista de inquérito tenham dois vice-presidentes.